Opa, tudo certo? David por aqui do blog e também do canal Finalidade Digital. Você está cansado de ver por aí pessoas falando em taxa de conversão. Você fica aí pensando que isso é algo complicado, não é mesmo? Então fique tranquilo, tranquila, porque isso é muito mais simples do que você pensa. Taxa de conversão é um tipo de métrica usada para avaliar o desempenho de algumas estratégias de marketing digital. Eu vou te mostrar aqui três exemplos práticos, para você entender melhor. Exemplo 1. Taxa de conversão da sua página de captura. Vamos supor que 500 pessoas visitaram a sua página de captura e 180 pessoas se cadastraram. Então para saber qual é a taxa de conversão você pega o número de pessoas que se cadastraram e divide pelo número de visitantes da sua página e depois multiplica por 100. Então nesse exemplo pegamos 180 e dividimos por 500 e depois multiplicamos por 100. Então a taxa de conversão aqui é de 36%. Ou seja, 36% das pessoas que visitaram a sua página de captura costumam se cadastrar. Vamos a outro exemplo aqui. A taxa de abertura de e-mails. Vamos supor que você enviou um e-mail para 1.200 pessoas aí da sua lista de contatos e apenas 240 pessoas abriram o seu e-mail. Então para saber qual é a taxa de conversão, taxa de abertura aqui de e-mails, nós pegamos aqui 240 e dividimos por 1.200 e depois multiplicamos por 100. Então a taxa de conversão aqui é de 20%, ou seja, 20% das pessoas da sua lista abriram o seu e-mail. Um terceiro exemplo aqui é a taxa de conversão em vendas. Vamos supor que você encaminhou 420 pessoas aí para a página de vendas aí de um produto que você divulga. E apenas duas dessas pessoas compraram o produto. Então para saber qual é a taxa de conversão em vendas, nós vamos pegar o 2, duas pessoas e dividimos por 420 e depois multiplicamos por 100. Então a taxa de conversão aqui em vendas é de 0,47%. Ou seja, apenas 0,47% das pessoas que visitaram a página de vendas compraram o produto. Então a taxa de conversão é um percentual de pessoas que tomaram uma determinada ação. E essa ação pode ser, de repente, baixar um e-book, se cadraçar aí na sua lista de e-mails, clicar num link, pode ser abrir um e-mail, clicar no botão de compra e etc. Se agora você conseguiu entender o que é taxa de conversão, então deixe o seu comentário, para que eu possa saber que esse conteúdo te ajudou. Beleza? Ah, e também inscreva-se no canal e ative as notificações, para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então é isso, obrigado e tchau! 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 Tchau!